Fica com o Mark Def na cota, né? Tô no teste do Mark Def. Cadê o Lucas aí? Por que foi trabalhar hoje? Temir também? Não tinha ninguém lá, ô? Anabolizante. Cadê o Lucas aí? Não tô olhando aqui. Por que foi trabalhar hoje? Temir também? Não tinha ninguém lá, ô? A gente tá numa desvantagem terrível. Cadê o Lucas aí? Os caras são assim. Eles vão esperar juntar uma puta galera deles. Não tinha ninguém lá. A gente tá numa desvantagem. Os caras são assim. Eles vão esperar juntar uma puta galera deles. Não tinha ninguém lá. A gente tá numa desvantagem terrível. Cadê o Lucas aí? Os caras são assim. Eles vão levantar esse chaco que vão pecar e vão matar o L4. Então, eu vou precisar que você esteja com a Shipton boa pra poder fazer isso, velho. Pra matar? Pra poder matar também. Tá boa. Eu tô ativo na Manicômio, velho. Manicômio mata o Charme. Você trouxe a Lifeguardian pra cá? A Juninha tá aqui dentro, no Restart. Tô logando no desbrocador. Vamos na maciota, então, pra ver o que que dá. Tem chance do pessoal ter feito... Feito o quê? Feito a aliança com esse cara aí, Dries? Esse aí é Admetos, velho. Ele que vai fazer esse boy aí. Ele vai já segurar. Puxou o Charme K. Vai passar o rodo de todo mundo. Mata o Charme K. Cadê o Charme K? Ah, eu tô sem buff, viado. Meu buff acabou na hora. Matei. Matei. Pega, 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 drop. Matei, mata o cavalo. Não mata ele, não mata ele. Marlon, você morreu. Caralho, eu morri. O cara deu pecar nele. O meu buff acabou na hora. Tomei duas aguadas aí. É rápido demais, quatro das aguadas. Cara, vamos embora daqui. Não vai dar pra gente, não. Tá um pouco. Deixa eu terminar de jogar as contas. Se matar todos os mobs, os nossos Charme K estiver batendo lá, a contenção... Charme K eles já torceram picar aqui já pra isso. Exatamente. Por isso que... É o que eu tô falando. A gente fica aqui no target desse Charme pra matar a hora que eles levantar. Não flagra. Eu tô falando o segundo, Pires. Tem como mudar a resto que é o Juninho, é o 4? A Juninho, o resto dela é baixo. Ah, mais de 20? Como assim mais de 20? O dela é de 40%. Microfone Muted. Tô, falei. E aí, boa tarde, galera. Aonde tá falando o treta aqui? Onde é? Sei lá. O que porra é essa? Ah! Vou lá, vou lá. Mas ninguém falou nem que tava fazendo bosta. Ah! Vou lá. Entrou, entrou sim. Sound Resume. Microfone Activated. É bom. Pô, não é bom, hein? Não é um RTM. Manda eles entrarem aqui, velho. Manda eles entrarem aqui no TS. Manda o link lá do TS pra eles que eu dou registro. User joined your channel. Alô. Manda o link, manda o link. Disconnected. Connected. Olha o Pedro aí de novo. Eu já tô no teste. Ah, já pô, sim. E jogou um bagulho no banheiro. Calma aí. Cara, a gente precisava de um cove na PT. Eu vou trazer o meu. Obrigado. Cara, a gente precisava de um cove na PT. Eu vou trazer o meu. Pessoal, vai chegar. Só chega mais deles. Tem que tirar alguém da PT aqui? Deixa eu ver. Tira... Sei lá. Não sei. Dreadzinho. Pode tirar o L4, pô. Eu não vou ficar ficando aqui, galera. Olha a quantidade de chá deles aí. Não, pera aí. Eu vou sumar no cove. L4, você não acha que se a gente limpar os mob e colocar lá pra bater e controlar esse charpk que tá no chão? Tio, como é que você quer fazer isso com duas pessoas? Porque pra matar os mob tem que ser você e o Varnion. Eu mato. Eu mato. Não, eu mato os mob. O Varnion. Ele cuida do charpk. O Logan esbrancadou aqui, velho. Ah, eu falei que você fez isso aí. Não, então tá bom. Vamos tentar. Se der ruim, a gente cai fora. Eu quero tentar. Você quer que eu vá aí? O que a gente precisa, vamos falar aí. Mano, vem cá, velho. Só que a treta aqui é de char level alto. Se quiser ficar aqui pra, sei lá, qualquer coisa. Char nível alto, vamos lá. O padrão alto aí que vocês falam aí seria o que leva. 7 e 8 pra cima. Não sei, eu só posso... Se quiser, eu posso ir só pra dar pra provocar só. Pra tirar os target dos caras. Você não tem medo de perder XP, velho?